O Manoal de Epiteto Depois Epiteto, depois Marcos Aurelius O estoicismo começou lá atrás com Zenão, 300 a.C. E Sêneca veio no mesmo ano de Cristo E no episódio anterior a gente leu um trecho de Epiteto Que eu gosto muito também, que é As pessoas erram por não saberem melhor E hoje a gente vai ler esses dois, onde o título é Toda coisa tem duas asas E o segundo, você não é o que você tem Então vamos ao primeiro Toda coisa tem duas asas Sendo que, por meio de uma delas Se pode carregá-la Enquanto que pela outra Não se pode carregá-la Se teu irmão é injusto Não tomes isso pela asa Da sua ação injusta Pois esta é a asa pela qual Não se pode carregar a coisa Mas em lugar disso Pela outra, que é o teu irmão Com quem foste criado junto E assim estarás empregando a asa Que permite que se carregue a coisa Epiteto Trecho 2 Você não é o que você tem Estes raciocínios são incoerentes Sou mais rico do que tu Portanto sou superior a ti Sou mais eloquente do que tu Estes todavia são mais conclusivos Sou mais rico do que tu Portanto minhas posses são superiores As tuas Sou mais eloquente do que tu Portanto meu discurso é superior ao teu Mas tu não és nem posses nem discurso Epiteto Bom, são dois trechinhos curtos Mas extremamente profundos Se a gente pegar o primeiro Toda coisa tem duas asas Reflete sobre isso Quantas coisas boas na nossa vida Quantas pessoas boas Com quanta história legal Que a gente já viveu com essas pessoas E de repente Alguma coisa ruim acontece E a gente carrega isso Pela essa asa, como ele chama Que é a asa que a gente não deveria carregar Então você muitas vezes apaga Anos de amizade Anos de relacionamento Relação com irmãos, com pais Com cônjuge Por conta de algum ato Que você considerou injusto Talvez até tenha sido injusto mesmo Mas você pegou por essa asa E você classificou tudo isso Nessa asa Então eu acho que aqui ele mostra E fala sobre o perdão Acho que você tem muito do perdão também A gente não carregar Todo aquele lado positivo Aquela asa positiva Com base nessa asa negativa Nesse ponto negativo Carrega as coisas pelo lado bom delas E não pelo lado ruim E a segunda, o trecho Você não é o que você tem Ele é fundamental Sempre foi A natureza humana Mas hoje Mais do que tudo As pessoas se julgarem Pelos que elas têm Pelas posses Pelos seguidores E qualquer que seja a métrica Qualquer que seja a qualidade Qualquer que seja o bem Ele não te define Ele nem é parte de você Ele simplesmente existe E você é algo além desse bem Todos nós somos seres Desvinculados com qualquer bem Porque os bens Na verdade Como disse Marcos Aurelius Eles não nos pertencem Eles não são emprestados Por um tempo limitado Então não se julgue Nem julgue a outros Pelos bens que eles têm Ou deixam de ter E sim pelo que eles são Música 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 Amém.